e fala galerinha tudo beleza pessoal tudo jóia bom galera hoje eu tô fazendo esse videozinho aqui tá como curioso né pessoal é querendo saber aí não sei se alguém sabe me formar algum funcionário que chegou a trabalhar na auto latina né nos anos 90 aí é alguém que tenha essa informação puder fazer algum comentário nesse vídeo aqui eu vou agradecer tá pessoal galera como vocês podem ver aqui ó essa luzinha amarela né do painel do logos que eu consegui fazer ela acender né ela é uma luz aí de freio abs né pessoal aí eu queria saber né se no painel do logos tem a luz de freio abs porque que o logos ele não saiu né galera com o freio aí abs né pessoal o freio abs para quem não sabe é um é um freio aí muito preciso né principalmente com chuva tal com pista molhada né com frenagem rápida ele é um freio muito preciso onde ele não faz a roda derrapar né pessoal o carro vai freando ali ele para sem derrapagem né então como é que eu acendi essa a luz pessoal eu arranquei tá o painel de instrumento fora coloquei a lâmpada tá no soquete porque de fábrica ele vem sem lâmpada né e aí eu puxei um negativo pessoal tá pra pra é o soquete da da luz aqui né porque para quem não sabe o painel de instrumentos ele trabalha né na parte interna dele trabalha todo positivo né o que faz acender as lâmpadas né aqui de advertência indicativas né as luzes né são é os os negativos de cada função né é então eu puxei aqui embaixo como vocês podem ver né ó esse fio aqui cinza ele tá vindo como eu falei do soquete da lâmpada né aqui né e eu só pluguei na lata aqui do carro né e aí quando a gente vir aqui a chave né pessoal quando a gente vir aqui a chave que manda o positivo né para o painel ele fica eletrizado com positivo então acende aí qualquer lâmpada indicativa né então galera voltando ao assunto se alguém souber me informar aí o porquê que que não existe é frio abs no logos tal eu gostaria de saber né pessoal eu pretendo um projeto meio que futuro aí está lá aquelas pastilhas do sport xr3 do sport guia que ela vem com sensor né pessoal para quem não sabe ela vem com sensor ela serve no logo na sport xr3 sport guia sport l e que avisa né quando gasta a pastilha aí no final ela ela tem tipo de um pino que negativa e aí manda um negativo para o painel para acender a luz aqui né assim eu vou saber se quando a pastilha já tá no final né pessoal aí vou trocar e quer dizer vai vai me avisar com essa luz aqui de frio abs quando a pastilha tá gasta né mas como eu falei pessoal se o logos tem luz de frio abs aqui não né porque não veio de fábrica né pessoal então essa é uma curiosidade aí tá que eu gostaria de saber aí mais como a luz está aqui eu vou reaproveitar ela para fazer esse esquema né meu carro ele já tem essas pastilhas é que vem com chicote né elétrico onde eu vou puxar aqui para me avisar no painel quando vocês ainda tiverem gasta beleza então se alguém souber me formar aí porque que o logo não veio com frio abs tá é faz um comentário nesse vídeo tá pessoal beleza gostou do vídeo dá um joinha tá vão se inscrever no meu canal também me sigam aí nas redes sociais arroba de aldamorim no instagram de aldamorim na fanpage do facebook valeu galera até mais